Oi galera, tudo bem? Tô aqui pra falar pra você que... A gente assistiu a Rede Recor, é horrível, né? Chegando sábado Sábado que deveria ter Uma novela do Rick Lázaro Não tem Aí coloca Sabrina Sato Parece que a mulher Tá tratando a gente que nem gente retardada Aquelas crianças retardadas Ficam colocando programa de ursinho Vamos adivinhar quem tá dentro do urso Isso é programa de passadinha de sábado, gente Isso é programa que se coloca numa televisão Aberta, brasileira Tá chamando os brasileiros de idiota Tanto eu que assistia a Xuxa Quando era criança Aí quando eu assistia a Xuxa O povo dizia que a Xuxa era uma merda Que era o negócio de a rainha dos baixinhos Isso aí, Sabrina Sato Um lixo total Colocar o ursinho Olha, imagina Que cabeça A produção Da Rede Record Do programa dela Colocar ursinho Pra pessoa adivinhar Quem tá dentro do urso Vai olhar quem tá dentro do teu Run lá Run lá Então, ela vai olhar quem tá dentro do ursinho Que cabeça Olha Acho que É Ou É